Pensa no canal feito de caixista pra caixista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Fala aí comigo, meus amigos alezeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Leo e seja bem-vindo a mais um Halley News. Galera, o seguinte, ó, esse Halley News vai ser muito rápido, porque nesse exato momento eu tô ao vivo sorteando um headset gamer. Se você quer participar, fica até o final do vídeo que eu vou te falar como, porque você vai ter que sair correndo, cara, vai ter que sair correndo pra participar, beleza? Galera, é o seguinte, ó, hoje a gente vai falar sobre Xbox Live Gold, de acordo com rumores, está fadada a morrer, aí pro saco mesmo, cara, a acabar. A gente já vem falando sobre isso já há um bom tempo, né? A grande verdade é essa, mas será que isso vai acontecer mesmo? Queria que você me ajudasse nesse exato momento a bater 500 likes nesse vídeo. Vamos bater 500 likes pra esse vídeo ir bem, tá? Deixa o joinha e clique em inscrever-se. E bora falar sobre. Galera, é o seguinte, de acordo com o Jeff Grubb, que falou no seu novo programa chamado Grubbs Next, a Microsoft ainda pretende exterminar a Xbox Live Gold, mas somente quando o número de assinantes da Xbox Game Pass tiver crescido o suficiente. O Grubb informa como o certo e, na realidade, o propósito é bastante óbvio. É uma escolha lógica pra Microsoft que, mais cedo ou mais tarde, irá fundir definitivamente as duas assinaturas, eliminando a Xbox Live conceitualmente mais antiga, já muito enfraquecida nos últimos meses, pra um modelo mais atual e benéfico pro consumidor. Esse lado até é bom, né? Afinal, a Xbox Live Gold é um serviço muito ligado ao hardware pra se casar com a nova filosofia do setor do Xbox, que visa atingir o maior número possível de pessoas onde quer que decidam jogar. Isso não significa que algumas coisas irão desaparecer, apenas que eles serão incorporados ao mais moderno Xbox Game Pass, que por si só já tá experimentando um excelente crescimento ano após ano. Em suma, a gente não deve se perguntar se a Microsoft deseja matar a Xbox Live Gold, mas quando ela vai fazer isso. Inclusive, essa matéria foi vinculada pelo Windows Club. Volta pra mim e pra gente trocar uma ideia. Galera, é o seguinte, ó. Xbox Game Pass Ultimate... Eu falo Ultimate, né? Eu sou assinante do Ultimate. É Xbox Game Pass. É um modelo de negócio que surgiu, cara, pra dar um boom no mercado, pra falar, cara, cheguei, as coisas mudaram, e muita gente vai mudar a forma de pensar, e foi o que aconteceu. Consequentemente, eu tava vendo um post sobre o PlayStation no Twitter, e muita... Aliás, no Twitter não, no Instagram. A PlayStation falando sobre a Plague Tale, que entra na PSN, né, no mês. A plus do mês. E muita gente reclamando. PlayStation tá uma bossa, a PlayStation tá ruim. Como é que os caras tão cobrando esse preço? Olha o que que eles tão dando. Tá valendo muito mais a pena aí pro Xbox Game Pass. Eu não tô falando como fanboy, ou não tô falando como um camarada que só fala de Xbox. Mas tô falando do quanto, pelo menos aqui no Brasil, esse modelo de negócio tem sido interessante. E se você for parar pra pensar, várias e várias pessoas não têm grana mais pra dar 350 reais em um jogo, cara. A verdade é essa. Você que tem do outro lado, que ganha 1.500 reais por mês, cara, tendo que pagar aluguel, ou tendo que pagar condomínio, tendo que pagar gás, luz, telefone, celular, internet, TV a cabo, vai tirar 350 reais pra dar no jogo, cara. Não tem como. É humanamente impossível isso. E acaba se tornando um artigo de luxo. Por isso que antigamente as pessoas gostavam e se apegavam tanto aos jogos, né? Inclusive eu tava conversando isso com os meus inscritos outro dia. Outro dia. Você pegava um jogo pra jogar, você jogava ele 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um ano inteiro, cara. Porque não era tão fácil assim trocar de jogo. Ou se trocava, era porque você tinha um videogame pirata. A verdade é essa. E hoje, com o Game Pass, a possibilidade de você jogar vários e vários jogos é muito grande. E o que tá acontecendo com a galera do Playstation é o que acontecia com a gente antigamente. Os caras são fãs absolutos da marca, do console, dos jogos que a Sony faz, que faz jogo muito bem feito. Mas não tem 350 conto, 400 reais pra ficar dando no jogo todo mês, cara. É muito caro. É muito caro. Extremamente caro. E o que que tá compensando hoje em dia? Você que tá comprando o seu primeiro console, você que tá comprando o videogame pro seu filho, cara, compra o Xbox e assina a Game Pass. É assim que tá acontecendo. E a Xbox Live não está acompanhando o porquê. O Xbox Game Pass tá aí, Xbox Live já deu um salto grande, né, pros jogos free to play não precisar ser incluída mais, não precisar apagar a live. Mas a Live Gold do mês, quase todo mês, cara, os jogos estão muito fracos e a tendência é só piorar até acabar. Então o Grub não tá errado, tá? Não está errado. Mas vamos esperar pra ver o que que vai acontecer e eu quero que você me responda que eu tô do outro lado aí. Você que tá do outro lado, não engolei todo. Você assina o Xbox Live? Você assina o Game Pass? E o que que você acha do serviço? Responde aí pra mim. E é o seguinte, ó. Não queria te desanimar, não. Falar que, ah, você vai perder o Headset Gamer. Cara, deixa o like agora, se inscreve e vai agora pra Twitch que eu tô sorteando lá um Headset Gamer. Corre! É só você virar um sub da Twitch ou então você se tornar um membro aqui do YouTube. Pronto. Já vai participar, já vai concorrer. Só clicar em membro aqui do YouTube ou usar o seu prêmio de graça e virar um sub da Twitch. É só vincular a sua conta, tá? Tô te esperando lá pra responder as perguntas e te ajudar a se tornar um sub. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Deus abençoe vocês. Tô te esperando.